Uma ação desenvolvida pela EletroSul com o apoio dos bombeiros e do Instituto Paulo Escobar proporcionou às pessoas com deficiência um dia de muita atividade física na praia. Entrar no mar com toda a segurança das cadeiras flutuantes e com o apoio dos bombeiros encheram de alegria o Jefferson de 43 anos. Alegria que se refletiu nos pais que sabem da dificuldade de conseguir ir à praia com a cadeira de rodas. Ele se sentiu seguro porque acompanha três bombeiros e facilita até pelo peso dele porque é um deficiente com 72 quilos, bem pesado, e tendo mais gente para acompanhar facilita bastante. O cadeirante era aquele cara que tinha o sensório, eu sou visto diferente, ele não é diferente. Ele é bem especial e a sociedade sabe disso. O que falta é só esse empurrãozinho. As atividades na praia foram promovidas pelo Programa de Atendimento à Pessoa com Deficiência desenvolvido pela EletroSul com empregados e familiares. Um programa que começou lá em 1990 e que beneficia quase 80 pessoas. O objetivo do programa é atender pessoas com deficiência, sejam eles empregados ou os dependentes desses empregados. Visando a qualidade de vida e a saúde, seja do empregado ou dos familiares. Pensando também no bem-estar e na saúde das pessoas com deficiência, o programa mantém uma parceria com o Instituto Paulo Escobar que tem proporcionado atividades esportivas aos deficientes para que eles tenham mais qualidade de vida. Eles antes trocavam noite pelo dia, agora eles reduziram o medicamento, isso que é fundamental, que todos eles deram medicamentos através de mais diversos medicamentos para tranquilizá-los e hoje eles não tem mais isso. Eles estão mais tranquilos e conseguem dormir e tranquilizar na família. A iniciativa na praia permitiu também a troca de experiências e fez com que muitos adultos e crianças com deficiência experimentassem pela primeira vez uma atividade diferente. No boxe, os atletas mirins ensinaram um pouco de suas técnicas aos jovens especiais. O Nicolas, de 26 anos, não se intimidou e também não deixou o autismo impedi-lo de tentar alguns golpes. No dia a dia, o rapaz pratica diferentes exercícios e o pai conta que o esporte mudou bastante a vida do Nicolas. Ele é outro ser humano depois que ele começou a fazer esporte, no nível dele, né? Então ele é mais integrado, a postura dele, a postura dele hoje é muito bonita. Então todo esse esporte que ele faz, integra ele na sociedade, que eu acho importantíssimo e a saúde dele melhorou bastante. Uma experiência diferente também para a Guilhermina, que pôde sentir por alguns minutos como é a vida de um cadeirante. A menina de 8 anos, praticante de triatlo, pôde experimentar como é entrar no mar com a cadeira adaptada para deficientes. Muito legal e agora eu percebi como é uma pessoa com deficiência entrar no mar, né? É bem legal, assim. Iniciativa bacana aí que aconteceu nesse fim de semana, muito legal. Essa troca de experiências, principalmente entre as crianças aí, é muito importante para o desenvolvimento delas. Obrigado. 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 Obrigado.